Fala pessoal, PG aqui para vocês, mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca, hoje nós vamos mostrar uma skin que o pessoal já vem pedindo há muito tempo para a gente, essa aqui é a espertinha da café, tem o corpo da charutinho, tá pessoal, vou segurar aqui no rabinho para vocês verem, tem o corpo da charutinho, pitão em cima, ela é uma tweet bait que você consegue fazer a chamadinha, inclusive ela voltar com um nado de ré isso, para roubá-los os tucunarés e traíras também, é fatal, vamos botar essa isca na prática, vamos ver se ela consegue pegar alguma coisa, vamos fazer isso já, sem demora, bora lá, lembrando hein pessoal, lembrando, eu já esqueci, eu sempre esqueço vocês, sempre me cobram, hoje para essa pescaria eu vou estar usando essa vara aqui, olha que vara fantástica, fantástica, essa aqui é a Xotocan, incrível que pareça, vara Xotocan, 10 libras pessoal, um avião, ficou fantástica para pinchar, isquinhas assim, mais levinhas né, e a carretilha é a prima dela, essa você já conhece, a Xotocan da Dyson, estou usando a linha Midori e o Fluor Carbon aí, da Lizard Fishing 033, bora lá, vamos colocar isso tudo em prática, para vocês verem o trabalho dessa belezura, dessa isca que vocês vão gostar demais da conta, bom pessoal, começa batendo aqui ó, batendo esses dois buraquinhos aqui ó, três né, ali, aqui e aqui, e mais para frente a gente consegue, vamos mostrar para vocês primeiro o trabalho dessa isca, vamos jogar para cá primeiro, só para mostrar o trabalho dessa isca, ela é uma tweet bait clássica, tá pessoal, você vem mais continuamente trabalhando, tá vendo, ela vem nadando, é um trabalho muito, não é muito eficiente para tucunaré, para roubá-lo você vai ter que trabalhar ela dessa forma aqui ó, você vai jogar, e vai dar toques contínuo e para, porque ela volta de ré, tá vendo, ó, ela vem fazendo assim ó, aí dá dois, aí para, vem, vem fazendo assim, que aí para o roubá-lo é mais interessante, a tucunaré é para trabalhar ela continuamente, que ela vai e vai muito bem, é uma isca bem errática, bem errática, é uma tweet bait, o corpo é da tapinha, mas o equilíbrio interno é para tweet bait e o pitão para tweet bait, vamos tentar começar aqui nesse buraquinho aqui ó, vamos lá, vamos ver se a gente consegue ter algum resultado ó, trabalha, dá uma paradinha ó, já subiu o peixe lá pessoal ó, já bateu ó, funciona pra caramba, tá vendo ó, ó, já pegou, pegou e soltou, tá vendo, como eu falei, quando ela tá voltando de ré, o peixe ataca, a isca é fenomenal tá pessoal, e ela é muito fácil de trabalhar, não te cansa, porque você não tem que dar toques curtos, é, agora pessoal, para essa, para essa isquinha aqui, você tem que estar com materialzinho bem levezinho tá, bem levezinho, vamos entrar nesse buraco aqui agora, bem no comecinho dele aqui ó, depois a gente joga lá dentro, ó, já bateu o peixe, você viu, ela é impressionante essa isca pessoal, dois arremessos, duas ações, é impressionante, essa isca aqui é impressionante, nada demais da conta ó, tá vendo ó, toquinho de vara contínuo tá pessoal, não é toque seco não, é toque mais contínuo, tá, vamos lá dentro do buraco, bora, ó, vou fazer assim ó, vou deixar ela voltar de ré, ó, vai dar toques mais contínuo, se você só puxar, ela só vem, não acontece nada, mas se você dá toques contínuo ó, ó, dá um toque mais contínuo, ó, bateu, bateu bonito hein pessoal, ó, bateu e pegou, a isca é fantástica, é bonita hein, peixe bonito ó, peixe bonito, peixe bonito pessoal, peixe bonito, a isca é fantástica pessoal, fantástica, 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 o pessoal já tinha me falado muito bem nessa isca, não conhecia a isca, é, peguei, fiz alguns testes rápidos na lagoa só para ver o trabalho, mas eu falei, isso aqui vai pegar e vai pegar bastante, mas pega mesmo pessoal, a bichinha é danada, e é simples de trabalhar, qualquer um consegue trabalhar essa isca fácil fácil, moleza, 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 peixinho bom, não é um peixe grande, mas para hoje, nós estamos em pleno inverno né pessoal, é um pevinho bonitinho já, e a batida foi bonita né, vamos puxar esse bichinho aqui, vem aqui, seu doido, o pevinho é bonitinho, vamos ver se ele tem bicho na boca né, só comentando no vídeo aí né, o, como é que é, o, é, que cuida de bicho, como é que é, o veterinário Patrício, TG veterinário, ah, eu tento ajudar né pessoal, tadinho, isso prejudica demais o crescimento do, do robalo né, então se eu ver que tem, é, condição de tirar, eu tiro mesmo, vamos tirar essa, essa isca aqui, mostrar para vocês ó, lá dentro ó, mostrar para vocês lá dentro, tá vendo, no céu da boca dele lá ó, tem uma larvinha da né, tirar ela aqui ó, para ajudar ele, porque isso aqui prejudica demais o bichinho, é isso aí pessoal, esse é o bonitão, tá aqui, o pevinho é bonitinho já, para essa época, vamos soltar o bichinho agora, vai, 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 vai que você tá solto, aê, ele fica meio assim né, pessoal, é, não vou nem precisar bater mais, eu acho que, bobagem, não precisa ficar com vídeo grande, para provar o que já provou, eu dei 4 arremessos, 3 ações, pegou um peixe, muito simples, eu só vou mostrar rapidamente para vocês, o trabalho dela, para a gente encerrar, porque vale a pena, jogou a escalar, pega aqui a vara, ó, é isso aqui ó, ó, continua, ó, não precisa tá, tá, não, é isso aqui ó, ó, era 2, 1, 2, é contínuo, não tem segredo, tá pessoal, é jogar e pegar, ó, isso aqui ó, é uma volta de relar, ó, isca fantástica, essa aqui é a espertinha, isca espertinha da KV, pessoal, o link dessa isca, tá, tanto quanto, do material que eu tô utilizando, é, Xotocan e do restante da linha da vara, vara Xotocan, carretinha Xotocan, isca espertinha, tá aqui na descrição do vídeo, lá no Espaço Pesca, caso você queira adquirir, ou se for só realmente para visitar e conhecer um pouco mais esse material, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um abração, dá o like para a gente, que é muito importante, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e até o próximo vídeo, pessoal, valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON